A situação está caótica, situação está caótica aqui no quilômetro 4, situação que se vive aqui no quilômetro 4, um dedo hoje é esta. Aqui não há carro nem que vai a Fratsule, nem que volta, nem que vá para Maputo, está tudo bloqueado. A situação é esta, até Maíndra da polícia ficou bloqueada no meio dos caminhões. Maíndra da polícia, a polícia querendo inviabilizar a marcha, querendo inviabilizar os manifestantes que estão a marchar aqui no posto fronteriço de Rezano Garcia e termina estando nesta situação. Bloqueada no meio dos caminhões, nem para ir para trás, nem para frente, não tem passagem. Os caminhões de ponta a ponta no quilômetro 4, a partir da fronteira da travessia até o quilômetro 4, é esta situação que se vive. É esta situação que se vive, as coisas estão mesmo caóticas. Tudo isto a caminho da revolução, a caminho da ponta vermelha. A Maíndra da polícia termina assim, bloqueada. Não tem saída nem para frente, nem para trás. Todos os caminhões foram arrancados as chaves com os manifestantes, obrigados a bloquear a via. Essa situação que se vive, aqui, em Rezano Garcia. Maíndra tentando manobrar de um lado para o outro, mas não tem como. Se tivesse asas, voava. Está bloqueada. Está bloqueada. Está bloqueada.